Por que está brincando com meu coração? Não basta a saudade e a solidão Causando a sua falta É minha vida O telefone mudo é prova de paixão E o peito apaixonado dizendo que não Enquanto a alma fica dividida Por que não se desarma pra falar de nós? Preciso urgentemente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidência embaixo dos lençóis Pra ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Só sei que eu te amo Por que não se desarma pra falar de nós? Preciso urgentemente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Preciso de um tempo pra ficarmos sós Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Só sei que eu te amo Essa daqui é pra acabar com a cachaça do bar É o zero, é o estão do Luan Tem que respeitar Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não quero é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim Prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Essa dói na alma Meu amigo O que eu não posso É ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim Prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus É Luan Costa Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar um jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Outro alguém Irei curar meu coração Você vai ver Que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos Não são coisas de momento Principalmente Quando o homem é sofrimento Gostar de alguém Que nem sequer Te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração Magoado É capaz de se entregar Para um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar um jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Outro alguém Irei curar meu coração Você vai ver Que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Aí você vai ver Que sentimentos Não são coisas de momento Principalmente Quando o homem é sofrimento Gostar de alguém Que nem sequer Te deu valor Por isso pense bem Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração Magoado É capaz de se entregar Para um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Por isso pense bem Antes de ir agir errado Seu coração Olha o coração Olha o coração Magoado É capaz de se entregar Para um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Seu coração Parece um sonho A gente ficar junto Andar a pé na chuva Sem medo Sem medo de amar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade Chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Para os corações Para os corações apaixonados Ela não gosta Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Ficar sem você Não dá Ah, 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 ah Ficar sem você Não dá É, ah, ah, ah É, não gosta Hoje Que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Essa daí é a cerveja E a cerveja Abre sozinha Agora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero ir ver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti É, Rua Costa Tô no Seresta, mamãe Recorrações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Você foi embora E quanto tempo mais E quanto tempo mais você vai demorar Essa sua sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Só que a minha vida não tem graça sem você Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Quando você some assim Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Corro de saudade Preciso olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Enquanto isso Enquanto isso Eu morro de saudade Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso 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 dizer Preciso dizer Preciso dizer com Preciso dizer Querer que não fosse como é E não volte mais É, Luan Costa Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Vai no meu coração Os corações apaixonados Eu não gosto Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Vai no meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Vai no meu coração É, Luan Costa Essa aqui eu quero dedicar Pra minha mãe Meu pai Dona Gilda Seu Lourival Isso me lembra de como tudo começou Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são dois Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar Do fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz Faz o teu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Sozinha Cansada com minhas veias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe Virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha É, Luan Costa É o Celestão do ar Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Tô por aí O último volúncio no carro Um óleo de cerveja Um cigarro Olha, perdido em outras madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em casa que não aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Oh, oh, oh Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Voites frias madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Oh, oh, oh Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh, você não é tão pesado Traz na cerveja, mamãe Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh, 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 Fantastic Oh, oh, oh Oh, oh Eu concorri aqui, a cerveja abre sozinha, vem! Eu quero ser o seu lençol macio, eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria, gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito, quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar, eu vou chorar, gosto muito de você Baby, não me deixe só, olha não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor, e assim sempre se vê E viver em paz com você Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo, sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho, e num bar então sentei E pedi uma cerveja, e junto à mesa me sentei Mas quando ouvi alguém dizer O seu nome ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi tanta conversa Eu ouvi tanta conversa, que eu não pensava ouvir jamais Descobri que aquele estranho, te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora e agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Olho no espelho e vejo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo ao ar Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce com o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce com o mel da flor Foi tão bom te encontrar O banco da praça estava a pensar Uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce com o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce com o mel da flor Doce com o mel da flor E pra sempre vou te amar Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Choram as rosas Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, por que não quer estar aqui Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Essa é pra tocar em todos os bares do Brasil É Luan Costa Traz a cerveja, mamãe Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro, enfim Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que tô amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Pois nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Amar assim Foi tudo tão bonito Numa noite estranho Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha A gente se estranha E a gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu E o seu jardim é